Música Cristo Jesus, o Santo Cordeiro Deu sua vida sobre o madeiro Como o seu sangue me resgatou Dele agora sou Só a Jesus pertenço Ele pertence a mim Por tempo que não fim dará Tempo eternão sem fim Preso em laços de iniquidade Sempre servia toda maldade Mas veio Cristo me libertou Ele agora sou Só a Jesus pertenço Ele pertence a mim Por tempo que não fim dará Tempo eternão sem fim Música Em minha alma Grande alegria Grande alegria Pois em tristezas Sempre vivia Glória ao Cordeiro Que me salvou Ele agora sou Só a Jesus pertenço Só a Jesus pertenço Ele pertence a mim Por tempo que não fim dará Tempo eternão sem fim Tchau Tchau Amém.